Olá, dia 1º de maio 2017, segunda-feira, feriado nacional, dia do trabalhador e nós aqui trabalhando. Hoje é seu dia. Meu dia é todo dia, porque eu trabalho todo dia. Não me agradou, tá? Eu acho que futebol se ganha dentro do campo. Time por time, no momento, a diferença entre Havaí e Chapecoense está grande. Grande. Grande mesmo. Chapecoense está mais estruturada, Chapecoense tem jogadores melhores, a Chapecoense joga com 11 toda vida, porque o Havaí está jogando com 10, com Marquinhos. Não está jogando, já está pedindo para sair antes dos 40 do primeiro tempo. Mas a Chapecoense não precisava da ajuda que deu o árbitro Heber Roberto Lopes. Mesmo Heber, que eu disse aqui na sexta-feira que era o árbitro indicado para o jogo. Mas às vezes eles enganam a gente. Aí o telespectador vai dizer para mim, não, mas para aí. Ele botou um do Havaí para fora injustamente, o capo. Botou. Fez nada. Levantou a mão. Não agrediu nada. Depois botou o da Chapecoense. Também sem fazer nada, para compensar. Só que tem um detalhe. Ele botou o do Havaí com 13, 14 minutos. E nesse inteirinho até expulsar o da Chapecoense, o Havaí tomou o gol, com um a menos. E depois, meu filho, se já não consegue chegar junto, tirar a diferença, não tirou mais, perdeu o jogo. O Chapecoense deu um passo grande, muito grande, é a grande favorita, para conquistar o título, até porque joga em casa e podendo perder por um a zero. Um a zero, um gol de diferença. Porque não tem o gol qualificado. Mas pode perder dois a um, três a dois. Aí dá a Chapecoense ainda. Então, eu não gosto de resultado de jogo, mesmo quando o melhor vence, que tem influência da arbitragem. E esse resultado teve a influência direta do seu Heber Roberto Lopes. Depois, quis compensar. Depois não adianta. Fica a emenda pior do que o Soneto. Um dos assistentes não comprometeram. O jogo foi, primeiro tempo, total da Chapecoense. Fez o gol. Poderia ter feito mais. Segundo tempo, o Havaí deu uma ameaçada, mas ficou só na ameaçada também. Não saiu da ameaça. E está aí um a zero para a Chapecoense, que agora vai a Minas Gerais, Belo Horizonte, jogar com o Cruzeiro e volta para enfrentar no domingo que vem o Havaí na decisão do título. Praticamente, a gente só não diz que decidiu o título porque são duas das grandes equipes de Santa Catarina. E equipes grandes, e equipe grande também, quando joga o buraco é mais embaixo. Nós vimos hoje no Chapeco, no Coríntias e Ponte Preta. Ponte Preta e Coríntias. Ponte Preta vinha cá. Força toda. Coríntias foi lá em Campinas e meteu três a zero. Depois da Ponte Preta ter eliminado Palmeiras e São Paulo, que eram superiores à equipe do Coríntias. Esse jogo foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Que, depois de ter feito os dois, tirado os dois melhores do campeonato. E o Coríntias, que era quarta força, vai lá e consegue a vitória três a zero. E já é o campeão paulista, porque eu não vejo time na Ponte Preta para ganhar de quatro a zero. Tudo isso e muito mais dentro do nosso Unisport, que está começando e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipessas. Casa da sua bicicleta. Stefano Giusefanoli, 1008. E o telefone 3241-2809. Padre Cardoso, bom dia do trabalhador para ti, que eu sei que tu é um trabalhador incansável e boa tarde. Boa tarde, Zé e boa tarde, amigos. O choro é livre, né? O choro, ele pode ser feito da maneira que você quer. E eu não vejo dessa maneira que o Eber tenha prejudicado o Havaí na expulsão do Kappa. Como não, Ande? Eu estava vendo o jogo ontem e o Caciba, inclusive, era o comentarista de arbitragem que estava trabalhando ontem no jogo. Ele foi taxativo. E é um detalhe, tá? Que os nossos jogadores brasileiros, principalmente os brasileiros, eles estão com uma mania de quando vão dividir, eles vão dividir metendo no cotovelo, em todo mundo. Tu acha que o Kappa meteu o cotovelo? Meteu, tanto é que... O Kappa foi de mão aberta. Não, foi o cotovelo, não. Foi o cotovelo. Tanto é que o menino... Ah, claro que contra o Havaí, tu não vai dizer que foi, né? Não, não, não. Claro que contra o Havaí, tu não vai dizer. O choro é livre. Tu nunca deixe. Tanto é que o zagueiro da Chapecoense jogou o tempo inteiro com a gás na boca para poder evitar que ele sangrasse. Ele realmente recebeu uma pancada. Depois o Hebre também expulsou o jogador da Chapecoense. Sem motivo. Não, mas ele usou o mesmo critério. Que critério? Usou o mesmo critério. Se, se não ser nada, é critério, aí tem que botar o outro para a rua. Que não foi nada para ser critério. Eu estou dizendo assim, a mania que os nossos jogadores têm de querer subir com o cotovelo em toda a sua jogada. E o ato, às vezes, ele é complacente. Ele não marca aqui, não marca ali. Ele marcou do capa, depois marcou aquela ali. E, inclusive, no finalzinho do jogo, que você assistiu esse jogo até o final? Assisti. No final do jogo, o zagueiro do Havaí deu um chute, chute, no jogador da Chapecoense, que era para ser expulso direto. E por que ele não expulsou? Ele não expulsou porque ele deveria. Ele é bunda mole, ele é um hábito em decadência. Decadência porque quando para aqui em Santa Catarina, para apitar campeonato catarinense, que dentre todos aí, é lá o décimo, está pelo décimo, é porque já foi. Por que ele não está no Rio? Por que ele não está em São Paulo? Por que ele não está no Rio Grande do Sul? Por que ele não está em Nino? Mas ele apita na CBF. Ele apita no Brasil inteiro. O Heber apita no Brasil inteiro. Vai apitar agora no Brasileiro? Vai apitar. Ele vai apitar no Brasileiro. Está qualificado. Só que ele não é mais FIFA, tá? Não, não é mais FIFA. Ele não é mais FIFA. Ele está naquele quadro que criaram aí para os acomodados, para os aposentados. É quadro especial, se chama. É quando o cara sai da idade da FIFA, aí eles querem dar mais cinco anos de chance para o cara, aumentar para 50, o cara fica mamando ali, igual leitoa, porco ali, gordo, cinco anos, não sei, comprometendo. Não, não, eu não vejo dessa maneira. Eu vi um jogo fraco, eu vi um jogo fraco. Não qualifica. Eu não vi tão fraco assim. Não qualifica a Chapecoense. Já discote em ti, o jogo foi bom. Não qualifica a Chapecoense a dizer que levou o título. Não qualifica. A maneira... Como? Se tu disser a semana passada toda, que a Chapecoense mesmo que perdesse era mole lá em Chapecó, ia ser mumu, agora ganhou, tu ainda quer dizer que não é? Diminuiu. Não, eu estou analisando o jogo. E o que eu torço para a Chapecoense, eu torço. Mas tu sabe por que eu torço para a Chapecoense, né? Tu sabe. Então, eu não vi. Tu pode torcer até para o time do capeta. Que eu não estou aí. Eu não vi, eu não vi. Porque tu só torce contra o meu time. Pode torcer até para o capeta. Eu não vi nada. E tem um detalhe também, Zé, que nós temos que os nossos hábitos, eles têm que começar a punir essa encenação. O que tem de cena de jogador, que o cara nem bate nele, ele faz uma firula desgraçada, querendo jogar o hábito contra a torcida, enfim. Tem que penalizar, sim. Porque na Europa, se acontece isso, você vê que os caras vão e dão de dedo e risco no cara que está fazendo a sacanagem. Que isso ali é futebol, não é para ficar fazendo cena, querendo aprontar. E aí, hoje, pela primeira vez, depois de 40 anos, que eu vejo você falar que os assistentes do jogo de ontem foram assistentes com tranquilidade. Foram. Trabalharam com precisão. Que estragou o jogo foi o árbitro. Trabalharam com precisão em todos os lances que tiveram. Que estragou o jogo foi o árbitro. Não teve um lance de impedimento, não teve um lance... Alguns lances que o jogador reclamava, mas reclamava sem razão. Foi um trabalho perfeito dos assistentes no jogo de ontem. Então, se espera que lá em Chapecó, no próximo compromisso, já que a Chapecó já deve estar lá em Minas. Lá já é outro trio, a gente não pode responder por outro trio. Lá já é o Dalonso, lá já é o Kleber Gil e lá é o Beckenbrock. Agora, o que dá pena é ver o Marquinhos em campo. Ah, está na hora de parar. Dá pena de ver. Ele, a gente vê... O último suspiro dele foi o primeiro turno do campeonato. Ah, não, a gente vê que ele tem alma, que ele tem uma garra por esse time do Havaí, que é brincadeira. Não, mas não adianta. Pois é, não. A gente vê que ele quer, ele quer resolver, ele quer. Mas não resolve. Só que as pernas não estão ajudando mais. E aí ele acaba atrapalhando todo o sistema do Havaí. Ele, o suspiro dele... Na hora que ele saiu, Zé, na hora que ele saiu, deu uma melhorada na equipe do Havaí. Claro. O Havaí criou mais velocidade, criou mais personalidade. Joga com 10. O suspiro final dele... Então, jogou com 9, então. O suspiro... Jogou com 9. Então, jogou com 9. E eu, particularmente, não gostei, eu não gostei do comportamento do Mancini. O time dele com jogador a mais, o time dele solto no jogo, vencendo o jogo, jogou lá atrás. Mantém o mesmo ritmo do começo do jogo. Define o campeonato. Era uma possibilidade de definir o campeonato. Aí, não. Ele resolveu, começou a mexer pra trás. Mexeu, mexeu, mexeu. E o time dele passou a se defender. E defendeu 1x0. 1x0 não é pra se defender, não. Porque nada, nada, nada impede que o Havaí... Porque o Havaí teve duas chances de contra-ataque, Zélio. Duas chances de contra-ataque, pra fazer o gol. 1x0 lá é... O Denizhou lá, o Denizhou lá, chegou numa hora, a bola todinha pra ele. Ele chegou totalmente atrapalhado. Pode até ganhar, que isso já aconteceu. Quantas vezes aconteceu no futebol de Santa Catarina? Não, mas não vai ganhar, né, Zélio? Mas é difícil. É, mas não vai ganhar, né? É muito difícil. Não, mas não vai ganhar, né? O quê? O Havaí não vai ganhar jogo lá. Tem chance de ganhar. São dois times iguais. Que iguais, Zélio? O Chapecoense, no momento, tá melhor do que o Havaí. Mas que dois times iguais? Hoje tu viste... Ontem tu viste dois times iguais, ontem? Eu vi, eu vi um jogando o primeiro tempo com o Chapecoense, e o Havaí dominou o primeiro tempo, que o Rômulo, Denilson, tudo, perderam o gol que podia ter empatado o jogo. Na tua televisão não passa os gols do Havaí. Na tua televisão só passa os gols do adversário. Só do adversário. Lâncer, que o Rômulo... Mas só teve um gol. Lâncer, que o Rômulo perdeu, que o Denilson perdeu. Tudo isso aí não passa na tua TV. Tua TV passa o gol e o lance em favor do time que é contra mim. Raio! Só contra mim. Vamos, Breck, vamos. O que é contra ti, velho? Estamos de volta com o nosso Unispot, desta segunda-feira. Lá do Cardoso, segunda-feira, feriado, Paraty fechado. Então não dá para almoçar hoje bem lá. Mas amanhã já dá. Onde é que se almoça bem, então? Em segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos ver o que aconteceu aí no final de semana. Nas decisões, né? As primeiras partidas, né? Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, todo ele primeiro jogo. Vamos lá, vamos ver. No Carioca, Flamengo... Deu a lógica ou não? Dei eu. Deu a lógica? Flamengo tem mais time do Fluminense. No momento tem. Flamengo 1, Fluminense 2. Mas o Fluminense pode virar, não pode? Tem que fazer dois gols. Mas pode fazer? Pode. Então tá. Ou não pode? Aí é que tá complicado, hein? Aqui acabou-se. Aqui foi, pô. O espaço. Ponte preta 0, Corinthians 3. Isso aí não tem mais nada que ter. É, o primeiro jogo, 3x0, já dá uma moral. Esse jogo aí, ó. Internacional 2, Novo Hamburgo 2. O Novo Hamburgo tá tentando levar o jogo lá pro Colosso da Lagoa. Que é o estádio do Novo Hamburgo, mas ele não tá liberado pra capacidade de público que eles querem. Provavelmente esse jogo seja em Caxias do Sul, no estádio do Caxias. É o que tava se comentando depois do jogo. O Catarinense. Aí deu uma lógica, né? Não é lógica, não deu lógica. Lógica era o Havaí ganhar, jogando em casa. Nosso futebol, quem joga em casa tem a obrigação de ganhar. E a Chapecoense não tá tão na frente assim do Havaí, não. Havaí 0, Chapecoense 1. Olha, pelo comportamento das duas equipes, e depois a Chapecoense tá aí com uma maratona de jogos aí, que não é fácil. Ela esteve no Uruguai, veio pra jogar com o Havaí, já tá viajando, já deve ter chego lá em Minas, pra jogar contra o Cruzeiro, joga na quarta-feira contra o Cruzeiro, depois volta pra Chapecó, aí é que os jogadores vão rever a família. Olha só que jornada. Faz quase que uns 15 dias mais que os jogadores de Chapecoense estão fora de Chapecó. Estão só viajando. No Uruguai já vieram direto pra Florianópolis, agora de Florianópolis já vão direto, já estão lá em Minas. E depois desse jogo, então, com o título na mão, a Chapecóense pode fazer a festa. Ah, vai dar, vai dar quase 15 dias. Porque eles viajaram segunda. Segunda faz oito dias. Aí vão jogar lá quarta-feira, vão chegar aqui na quinta, no fim da tarde. Dá mais cinco dias. É, dá 13 dias. Viajando, andando por aí. Eu acho que isso aí prejudica, não a viagem, não. Não. Prejudica porque você não trabalha o grupo. Não, prejudica o condicionamento físico todo. E você não trabalha o grupo, né, Zé? Enquanto o Havaí, enquanto o Havaí já está treinando, o Havaí já está treinando, visando esse jogo de cor do próximo domingo, tentando recompor o seu grupo, tentando reportalecer o Marquinhos, porque não acredito que o treinador não vai colocar o Marquinhos no jogo final. Vai colocar. Vai pra jogar 30 minutos, 30, 40. Vai tentar usar todo o gás que o Marquinhos tem pra esse jogo de volta, que é a última carroça. E eu acho que, pelo comportamento da Chapecoense, eu vou botar minha barba de molho. Eu vou deixar minha barba de molho até domingo que vem, pro lado aqui ficar contente. Ah, meu Deus! Vou botar minha barba de molho. Senhor Jesus Cristinho, olha pra mim. Uma vez ele ficou do meu lado, Jesus. Não tô do teu lado. Eu tô dizendo que eu vou botar minha barba de molho pelo comportamento do treinador da Chapecoense, ganhando o jogo. Jesus, Jesus. O jogo todo da Chapecoense ontem era um jogo pra Chapecoense dar lá na vaga, fazer igual Corinthians. Mas eu ainda tenho e fazer a festa. Isso aí é capaz, isso aí é coisa pra dar um tsunami aqui em Itajaí. Tu fala isso. O quê? Tu fala que o Havaí já não tá perdido. E tu já dizia antes do campeonato que já tava perdido. Agora perde o jogo em casa, e tu ainda disse que vai botar as barba de molho? Sim. Isso é coisa pra tsunami, de tsunami pra baixo, pra cima. Tá, e o Tazio, você que fez a crítica aqui no Heber aqui, o que que se acha dessas simulações desses nossos jogadores todos os campeonatos aqui no Brasil, que você mal encosta no cara, o cara já tá berrando, dando um pulo pra tentar botar o árbitro contra a torcida, botar o árbitro contra o jogador. O árbitro tem que ser competente e ver quando o cara simulou e quando o cara não simulou. Por exemplo, os dois... Mas quantas vezes você vê que a simulação... O lance da Chapecoense, pra mim, nem era pra cartão amarelo. O do Capa era pra amarelo. O da Chapecoense nem era pra amarelo. O que amarelo? Na minha opinião. O Zélio, cotovelada é MMA. Não deram cotovelada. Cotovelada é MMA. MMA não está na regra do futebol. Ninguém deu cotovelada. MMA é autógono. Olha, e o cara que disputou com o Capa era tão maior do que ele, que mesmo que ele quisesse dar uma cotovelada no rosto do cara, ele não alcançava o cara. Ele batia no peito. Ele vai lá e expulsa. Prejudicou o Havaí. Por que prejudicou? Só você, só, só você... Eu vejo. Só você que está dizendo isso. Tinha um analista de arbitragem, já falei no primeiro bloco, tinha um analista de arbitragem lá, vendo, analisando, explicou... Não, não senhor. Que a cotovelada do Capa foi uma cotovelada pra tomar cartão. Não senhor. E depois ele até quis dizer... Não senhor. Ah, do da Chapecoense... Não, não, então você viu outro jogo. Porque o Paulinho Cristiúma, que era o comentarista do jogo... Não, eu vi no RBS. E o Carlos Eduardo Lino, eu estou vendo na fechada. E o Carlos Eduardo Lino, que era o narrador, que eu conheço os dois, e pode, eles podem não ser até bons narradores, mas são profundos conhecedores, a unanimidade nos dois. Que nenhum dos dois... Então o Caciba errou. Eu errei. Se o Caciba não pode errar... Não. Tu pode errar, porque tu não entende nada. Pode errar todo dia. Tu não conhece. Quem não conhece, erra todo dia. O cotovelada é falta ou não é falta? Não, não foi cotovelada. Não, mas cotovelada, só de frente. É falta ou não é falta? Depende do jeito que bate o cotovelo. Tu pode disputar uma bola... Dar uma cotovelada... Tu pode... Eu vou simular aqui em ti, tá? Tu pode subir com o cara e bater com o cotovelo no cara sem querer. Quanto é ver se a gente bate na pessoa? Mas que sem querer, Zélio, você vê... Não, 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 Eladio, Eladio, Eu tô contra o Havaí, tu não analisa. Contra o Havaí, tu deixa a análise técnica de lado pra criticar o Havaí. Eu estou dizendo pra você, pela análise técnica, de que pelo comportamento da Chapecoense, que poderia ter definido o jogo, o Mancini fez as trocas todas pra poder manter a sua defesa mais firme, deu espaço pro Havaí, o Havaí cresceu no jogo no segundo tempo, por esse crescimento é que eu vou botar minha barbinha de molho. Porque o Mancini tá sendo crucificado lá em Chapecó desde tempos. O crescimento do Havaí foi um crescimento, a gente tem que analisar também de que jeito é esse crescimento. Desespero, perdendo em casa, Chapecóense 1x0, tava excepcional o resultado, vem dessa maratona de jogos, começou a tocar pra trás, eu também, se eu sou técnico, eu faria a mesma coisa. Vocês não vão correr, vocês não vão se desgastar. Nós vamos tocar a bola, deixar o Havaí correr atrás de nós. e foi o que eles fizeram. Sim, aí deram três chances pro Havaí fazer. Ah, corre o risco. Como o time, os jogadores do Havaí estão fracos, os jogadores do Havaí, jogadores que não definem. Ah, correr o risco. Não definem, mas é vice artilheiro do campeonato. Quem que é vice? O Denilson. Ah, sim, só porque tu queres. Eu já disse pra ti quem são os artilheiros. Eu já disse pra ti quem são os artilheiros. Você é... Nem sabe. Não, já tá aqui, eu vou dizer, tá aqui comigo, já vou dizer pra ti aqui já. Eu vou dizer, vou dizer aqui pra ti. Deixa eu achar aqui, vou achar aqui. Eu guardo, se não tiraram aqui as minhas anotações aqui, eu vou dizer pra ti. Quem são os artilheiros. Eu acho que tiraram. Eu acho que tiraram a minha anotação daqui. Oh, mas tiraram. Eu acho que foi tu que fez sacanagem comigo. Foi tu mesmo que fez. Eu não faço sacanagem com ninguém. Oh, tiraram aqui a minha anotação aqui. Primeiro Tubarão, segundo Grosso. Oh, viu? Então o terceiro é o Denilson. Não, não. Sete gols. Não, ele é o quarto. Ele tem sete gols. Tem sete gols. É onze, 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 oito e oito. Não. Onze, onze, oito, sete. Sete, sete. Sete é o Denilson. Então, isso aí também, do time, ter artilheiro ou não ter artilheiro, isso aí é o que menos importa. Eu sou mais um time que todo mundo faz gol e que termina um campeonato. Cada um fez dois, três gols do que ter um time de um campeonato que um cara só fez os gols tudo. Aí tu fica dependendo dele. O cara machuca, o cara não joga. Fica dependendo só daquele. O Cristiano Ronaldo é o cara que faz gol no time dele. Ele vai lá, vai lá, vê lá no time do Cristiano Ronaldo. Os outros não fazem? Não, mas vai lá no time do Cristiano Ronaldo. Quem é que tu faz mais gol lá? Os outros não fazem? Não, mas quem é que faz mais? Quem é o artilheiro? Quem é que é o bom do mundo? Tu quer contratar, tu quer comparar. Tu não estás falando do centroavante que faz gol? Tu quer comparar, estou falando. Estás falando do centroavante que faz gol? Eu estou falando em termos de futebol de Santa Catarina e pode ser até de Brasil. Tu vem comparar com Espanha que é o maior futebol do mundo? Não, eu estou comparando um jogador. Estás falando de um jogador que ele se posiciona para fazer gol. É um crime. Todo mundo trabalha para ele. Todo mundo faz da festa, dá a bola para ele, ele vai lá e sabe fazer, faz o gol e acabou. O Cristiano Ronaldo descobre, comparando ele com esse jogador aqui, que estão jogando aqui, nesse mequetrefe desse campeonato nosso, ele manda te sequestrar. Para quê? Dá fim em ti. Ele manda te sequestrar e dá um fim em ti. Não, não. Até por uma razão. Eu sempre disse, para mim, craque chama-se Neymar e chama-se o Messi. Craque. O Cristiano Ronaldo, para mim, é fazedor de gol. Aí, para ti, ele é o Deus. E futebol é o quê? O futebol, qual é a essência do futebol? Futebol é um jogo. O futebol é um jogo que tem 11 jogadores de cada lado. Pelo amor de Deus, dá para acabar? Dá para acabar? Dá para acabar? Acaba isso então, acaba. Futebol, o gol não é nada. O gol é tudo no futebol. O gol é tudo. O gol é que ganha, o gol é que dá título. O gol é que vibra, o gol é tudo. Aí tu vai dizer que o gol não é nada. Eu não estou falando que o gol é nada. Tá, sai, cara. O gol é coletivo. Sai, pelo amor de Deus, sai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.